Oi, pessoal! Hoje vou dar uma dica bem simplesinha, mas é muito eficaz. Quando você pega a manteiga, tem aquela manteiga dura e você tem que passar no pão. Então, como é que a gente faz? Liga o fogo, dá uma passadinha de leve na faca e depois pega na manteiga. A manteiga já fica meio deletida. Aí depois você passa no pão de maneira perfeita. Aqui, mais uma dica do Gianni. Se inscreva no canal Espoleiro, você vai desfrutar de outras dicas mais, ok? Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí